O meu mestre dos mestres chegou O meu mestre dos mestres chegou E nesse salão entrou E nesse salão entrou Vem chegando e vem salvando os pecadores Vem chegando e vem salvando os pecadores O meu mestre dos mestres já raiou O meu mestre dos mestres já raiou O meu mestre dos mestres chegou O meu mestre dos mestres chegou E nesse salão entrou E nesse salão entrou E nesse salão entrou Vem chegando e vem salvando os pecadores Vem chegando e vem salvando os pecadores O meu mestre dos mestres chegou O meu mestre dos mestres chegou E nesse salão entrou 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 E nesse salão entrou